O Bitcoin, ele ensaiou uma queda. Se a gente colocar uma média aqui, ele começou a quebrar essa média, ele começou a sair da linha de tendência de baixa, e ele saiu dessa linha exatamente com esse candle aqui, ó. Foi esse aqui que falou assim, rompemos a linha de tendência de baixa, tá? Então, de fato, pode ser. Ele acabou de testar um topo aqui e ele não se firmou nesse topo. Olha aqui, ó. Horizontal Ray. Ele não se firmou nesse antigo topo aqui, ó. Esse ele é mais... Olha, ele é bem antiguinho aqui, ó. Ele já foi alguns fundos, já foi topo. Esse aqui, ó, ele fez alguns fundos aqui. Aí, quando perdeu nesse candle vermelho aqui, ó. Deixa eu ampliar isso aqui e explicar pra vocês no detalhe histórico desse preço de agora. Ele veio aqui e passou esse preço. Passou, testou aqui como fundo. Subiu, testou aqui como fundo de novo. Subiu, foi lá em cima, veio aqui e testou como fundo. E ficou testando esse mesmo valor. Cada candle desse aqui é um dia. Ficou testando aqui como fundo. E aí, em um momento, veio esse candle grande vermelho aqui, ó. Puf! Quando ele quebrou esse aqui, aí ele ficou abaixo. Aí, isso aqui, quando ele fica abaixo, ele vira um topo. Aí, ele foi lá atrás, testou o topo, não conseguiu romper. Caiu. Aí, veio... Aí, quando ele rompe, tá vendo? Quando ele rompe tanto pra cima como pra baixo, ele dá esse candle grande. Aqui pra cima, aqui pra baixo. Isso aqui acontece... Por quê? Porque quando rompe e firma, o pessoal fala, putz, rompeu. Vamos comprar. Um movimento normal. Aí, comprou. E aí, ele subiu. Subiu, subiu, subiu. Fez todo esse movimento aí. E aí, ele veio caindo. E aí, aqui... Isso aqui era um ponto importante. Os 43, 44 ali que eu marquei, né? Aí, ele veio, 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 veio. Ele ameaçou romper aqui e voltou. Aí, ficou um pouquinho aqui acima. Ameaçou subir, não conseguiu. Lateralizou, lateralizou. Ele veio, assim, resistindo, resistindo. Quando perdeu aqui, veio um candle grande de novo. Aí, veio esse candle grande, perdeu os 44. Aí, ficou abaixo. Aí, ele vira topo. Aí, tentou. Caiu. Aí, tentou. Caiu muito. Aí, lateralizou, lateralizou. Aí, aqui, o primeiro candle grande. Que candle é esse? Ele rompeu uma linha de tendência de baixo. Porque as pessoas... Essa análise que eu tô fazendo aqui... Milhões de pessoas fazendo um mundo. Aí, tem um monte de gente que traçou essa mesma linha. Porque essa linha é uma linha muito básica de uma análise gráfica, tá? E aí, a pessoa veio aqui, veio aqui. Aí, ele falou assim, bom, nesse dia aqui. Viram aqui e falaram assim, bom, se ele romper aqui, a tendência é ele buscar um novo preço. E aí, ele rompeu. Quando rompe, entra uma forte força compradora. E aí, o pessoal comprou, 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 comprou. E aí, quando ele vai se aproximando de uma próxima resistência, o mercado tende a andar de lado. Ele tá nessa resistência aqui, ó. Você vê que ele chegou no 43. Aí, ontem aqui, ele chegou a romper o 44, voltou e firmou aqui. Hoje, ele ameaçou aquele pontinho ali, ó. Mostra que ele tentou subir um pouquinho, caiu e ainda tá em queda. Então, agora, ele vai lutar pra quebrar o 44. E aí, falando dessa força do que o Robson Luiz falou aí, ó. Dessa retomada. Essa retomada, ela tem várias quebras assim. Ele primeiro quebrou a linha de tendência de baixa. Nesse meio aqui, vamos colocar aqui o IMA Move Average Exponential. Aqui, vamos configurar ela aqui pra ser semanal. Cadê? Rick. Aqui, ó. One Rick. Eight. Close. Ok. Ele, provavelmente, aqui, ontem, pra anteontem, ele rompeu a média de 8 semanal, que é uma média forte. E a média de 56 provavelmente já foi rompida aqui. Então, agora, ele vem testar esse fundo, essa resistência. Que foram vários fundos e vários topos aqui. Ele vem testar essa resistência do 44. Se ele buscar aqui um 45, 46, pode ser que ele já vá pra próxima grande resistência, que é mais ou menos aqui, ó. No 48, 50. Então, ele vai dar outra pernada, tá vendo? Vamos traçar mais um raio aqui. Vamos achar essa outra resistência. Vai ser aqui, ó. Vários topos e vários fundos. Vai ser aqui, ó. Então, ele rompendo aqui firme, a tendência é que ele busque essa. Então, pra gente ter essa retomada do Bitcoin, ele tem que quebrar essas primeiras aqui, que eram, assim, as óbvias, sabe? Quebrando essa aqui, aí ele já começa a fazer, ó, um topo mais alto que o topo anterior. Se ele quebrar essa aqui, ele faz de novo um topo mais alto que os dois anteriores. Aí a gente começa a falar em tendência de alta novamente. Tá perto, tá? Tá perto dessa retomada do Bitcoin. E, acontecendo, tá certinha a ideia do Robson ali, acontecendo essa retomada do Bitcoin, pode ser que as altcoins caiam mais ainda. Só que a minha estratégia aqui é exatamente aproveitar essa queda das altcoins. Eu vou pegar essas altcoins que estão caindo nesse momento e vou acumular elas, como eu mostrei ali no início. Não vou me importar com preço. Vou até aportar mais, porque agora eu compro mais barato. Porque, em algum momento, o Bitcoin vai chegar em algum topo, vai segurar e vai acumular, como ele fez nesse trecho aqui, quer ver? Como ele fez... É porque aqui tá no diário, né? Mas eu poderia dizer... Aqui, não é bem isso, mas é só pra eu não mudar o gráfico aqui de período. É mais ou menos como ele fez aqui. Quando ele desce a lateralizada aqui, ó, fica numa faixa de preço durante um tempo, e ele vai buscar em algum momento outra lateralizada, aí as altcoins começam a subir. E aí, quando essas altcoins começam a subir, nós que já teremos um monte de altcoins no bolso, é hora da gente ganhar dinheiro, tá? Essa vai ser a minha estratégia aí. Beleza? 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 Tchau, tchau.